Meu Deus Pô, tem português Ok Eu não tava calado? É, é porque você eu não vejo muito Tá Vambora Nunca joguei, hein, mano Eu sei que o jogo é bom, mas nunca joguei Eu acho É, eu nunca joguei Guru chat Não era guri Não era pra estar em português Cara, onde é que eu tô, mano Deixa eu jogar Onde que é aqui Aham Tá, quando eu fico parado Ele pausa também, né Tá Deixa eu pegar a ideia do jogo Meu Deus do céu Toda vez que eu apertar ESC Eu vou voltar aqui Mais fácil configurar na minha Olha isso O ESC do jogo não é muito bom Ok Olha esse vagabundo que tava aqui Super Super Hot Super Hot Super Hot Super 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 É, tu me... Coloquei em português e tá em inglês E foda-se Pega a arma There was no setup Ele não perdeu Isso aqui, se foda Eu vou na porrada Eu vou na porrada Ok O pai é o pai da porrada, velho Ahn Como que pega a arma Tá Ok, ok, ok Então pegar na arma é só pra clicar Otário Você não vê não Você vai tomar bala E toma, hein Ó Ó a jogada, ó a jogada Pleque, pleque E joga na cabeça Nossa senhora Tá Tá, a gente tem uma vibe aqui Só agora que o jogo ensinou a abrir a... Peraí Cara, só agora que o jogo ensinou a atacar a arma Aí, toma Ah, você tá de sacanagem, porra You are with sacanages Tá, tem muita gente aqui Calma Que pariu Tá Toma outra aí Na sua cabeça Merda Ok Peraí Tá, eu tenho algumas coisas aqui Peraí, já morri Tá, calma Tá, calma Tá, calma Tá, calma Eu quero errei Peraí Peraí Amassado E agora? Nossa Não brinca comigo não, porra Tá, de primeira De primeira Demorou para aparecer os próximos O jogo é bom Como é faz? Venha conosco Não Tá, eu posso ir se você quiser Puta merda Tá, tem um cara que vende arma Ai, ai Cara, eu não posso tomar um soquinho Try again Ah Merda Ai Essa foi bolada Nossa senhora Nossa senhora Família, eu sou o maior detetive do mundo E toma E toma E dale Oh Pleque E vai na porrada A melhor coisa que tem no jogo é a porrada Hã? Tem que ser perfeito Porque o pai é bom, mano O pai é bom Ué Ah Tá bom Ah, acesso não autorizado Ah, pô, me se ocupa Tô com um problema ali Ok Você já viu esse jogo até o final, mano? Ah, não quero conversar não, velho Eu tô pro caralho Pra essa Pera, não é só isso não, né Eu espero Ok É, eu nunca tinha visto até o final Vamos ver se demora muito O jogo é da hora Tô nem aí pra história Só quero matar Boneco em vermelho Get over it Aham I I No Quase I Não Tá Que pariu Mano, esse jogo ele é pegado, velho Eu achei que ele fosse um pouquinho mais fácil Sendo bem sincero Da puta safada Peraí Não Calma Calma, calma, calma Caraca, que jogo difícil Quer dizer, difícil não Só não é fácil Olha que merda Ah Bora Meu Deus do céu, velho É É tipo, é muito difícil saber pra onde vão os caras, velho Por exemplo Por exemplo, se eu atirar aqui eu pego ele Peraí Peraí Nossa, acertei Cara Cara Eu tinha acertado ele Tudo bom, senhor? Você vai tomar essa Você vai tomar essa, sabe, né Como ele consegue me acertar? E eu não Tá Será que o jogo tem que jogar um pouquinho mais calmo? É É que eu quero emoção do game Eu quero jogar rapidão Não Da puta, safada Turna Não consigo abaixar Não consigo Essa arma é minha Hahahaha Oh Tá Ok, ok, ok E um pouquinho mais calmo talvez seja uma ideia, né Toma esse pre-fire É, mas aí é meio sem graça Eu queria porradaria aí Tá ligado? Wrong place, wrong time Otário Ó Eu buguei? Tá Tá, tá, tá Cadê a arma? O que é? Vai Se usa comédia Ahhhh Tá Que? Super Tá bom Você vai só devagarzinho Ô, ô, ô Oi Nossa, que balão final, hein Tá Que da hora Tá, eu tomei uma porradaria Ah, que mentira Porra Tá Mentira Ok Mas você é meio sem graça de jogar Vocês me entendem? Eu queria mais rápido, velho É engraçado Porque, tipo Se for jogar nas regras do jogo É bem facinho Mas o cara dá porrada Vai terminar de mijar, não Caramba, eu errei ele Onde vocês vão? Não, não, não Sem essa porra aqui Você tá maluco, é? Nossa Ok E dale E dale Cara, a porrada é a melhor coisa Que você tem no jogo, mano Você bate todo mundo Estuna e você tá na porrada Então, ok Tem como fechar a porta Ai Tá, tinha outro com arma Isso que foi da hora Tá Amassados Destruídos Pleque, pleque Ah Ah Nossa senhora Pulei atrás do cara Dale, dale Tuema Tuema Você toma aqui também A cotovelada na cabeça Espera os caras vir Vai por trás Pega o cara da doze E toma na cabeça Ó, plefte Nossa senhora Oi Eu tô roubando do geral Wrong turn Pera É Tá, entendi Entendi Calma Tem um bagulho aqui Que eu achei interessante Droga Droga Não tem como subir Eu morri como Você tá louco Porra Eu ainda consegui morrer Tá Peraí Tudo bom, meu senhor Super Aham, aham Arrebente Atire uma bala perdida Caralho Super Hot Super Hot Super Hot Ativemente A conquista envolvente Se envolveu com a gente Tá Aham 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 Até agora O que você esperava Porra nenhuma Só quero jogar Chate 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 Sabe o que isso aqui me lembra, mano? Aquele episódio das minas super poderosas onde a lindinha fica maluca num campo de teste Puta, nada a ver Mas me lembrei Eu lembrei História História foi pro caralho Só quero saber da porradaria Ué Olá, mundo Olá, mundo Ah Eu ditei um monte de coisa aleatória Tá Cara, eu ditei muita coisa aleatória Super Hot Tem lore? Pelo jeito tem Eu tô esquipando Não tô nem aí Backrooms TÉ 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 Vamos lá. Ok. Destruídos. Destruídos. Ué, estamos te vendo? Você estava com eles? Não. Tá. Amassados. Ué, pra onde eu tô indo? Nossa, podemos te ver. Porra nenhuma. Se puder me ver, vem cá e me dá uma bala. É. Sério que esse foi o level? É sério? Eu não quero falar com tu não, mano. O que é? Uma porradaria. Super hot. Aguarde o sinal. Ande. Keep moving. Fique parado. Sente. Não. Sente. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai de novo. Ah, tá. Desculpa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bom cachorro. Super. Hulk. Super. Hulk. Super. Hulk. Que babaca, mano. Você não está no controle. Ah, pega a minha aqui e balança, então. Ok. Ok. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu voltar rapidão. Como que eu bati nele, sendo que o vidro estava... Aberto. Ixi. Eu vou. Calma. Calma. Ah, meu peru! 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 Ai, tinha alguém atrás de mim, mano! Ah, meu peru! 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 Meu Deus! Achei ele! Oh! What the fuck? Where to play? Ah, esse é perfeito, mano! Oi? Droga Tá Mentira Tá 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 Vamos lá. Perú! Perú! Nossa senhora! Vou ficar maluco! Perú! 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom cachorro Ah, eu não sou um cachorro Eu não sou um cachorro Você não pertence a esse lugar Cuidado com a retaguarda Aí, essa é a massa aí Escolha de targets Incrível, né? Dá-lhe, dá-lhe Pega a arma, ataca no outro Corre pra cima Nossa senhora Aqui foi gostosinho Peguei a mão do jogo, será? Será? Oh! Cleque, mané Aham Eu descobri que quando você ataca a arma pra frente A bala do inimigo pode dar nela Tô gostando, velho Exato! Exato! Não quero história nem por nenhuma Só matar os outros Preste bem atenção Nós estamos te vendo Na sua casa Nós estamos vendo Você This is your only Isso é apenas o seu corpo Sua mente está aqui conosco Pior que é verdade, mano Papo 10 Tente desconectar E se eu não deixar? Ah, achei que ele estava falando sério Eu dei o F4 Ah Aí eu fui mais forte, né? Tá, eu vou voltar Pô, aí, aí Pô, caralho Achei que ele tinha proibido, né? Tá Tá, eu acho que Bom Mas aí, bó Caralho Eu achei que o jogo Né? Ia ter poderes sobrenaturais Mas Bom, eu não começando do início É o que importa Né? Nossa Tem que ver essa parte Puta É, foda Caralho Eu achei, velho Por um momento Eu realmente achei que ele ia bloquear Aham Sua mente está aqui conosco Ok Pô Tente desconectar E o que acontece Se a gente não deixar? Tem de novo Aham Nós podemos deixar você aqui pra sempre Já provei que não Alt F4 é muito mais forte que o jogo de vocês Vamos ter um Pequena conversa Ih, não dá pra pular Isso não é um jogo Saia I get it Eu não sabia Desculpa? Claramente você não está se desculpando Você está sendo guiado pelo seu orgulho Prometa que você nunca mais vai executar superhot.exe de novo Não vou Cruzou o dedo, otário Diga essas exatas palavras Vai tomar no cu Bom Perfeito Perfeito Você não manda em mim não, meu mano Você não manda em mim não Tá Vou descer ele a bala Descer ele a porrada Desça Descer ele a porrada Ai no último Eu taquei a arma aí Descer ele a porrada Descer ele a porrada Descer ele a Mol곤 Ja Ah, tá, talvez só ficar na espada não seja uma boa ideia Ah, tá, tá Me dá Ok, forte Alguns errinhos, mas quem não erra, né? Quem nunca errou, que atire a primeira katana Forte Um 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 Eu achei que ia dar, velho, ficar atacando item aleatório Ai Uh-huh Um 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 Super Hot Super Hot Super Hot Oh 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 Toma Toma a cotovelada na cabeça Vem aqui, atira no maluco, vaza, pega outra Tuema 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 Segura Super 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 Hot Jogo satisfatório, ele é bom Mano, mas ele é difícil, tá? Até você aprender a ideia do... Tipo assim, o jogo só se move quando você se move É estranho É estranho A pegada é estranha Você não quer continuar com a sua palavra? Ou você não... você não vale a sua palavra? Tá Não consegui traduzir a tempo Aquele sou eu Ah, é que a gente tá jogando... é porque esse jogo ele... ele foi feito pra VR, né? Você vai aprender da pior forma Vê se isso machuca Uh Como está sua cabeça? Machuca Tá doendo, né? Deveria Você está traindo o sistema como um brinquedo Isso não é um brinquedo Isso é uma ferramenta Eu não posso me controlar Eu posso Não sou nem eu escrevendo essas palavras Pior que é verdade Tô apertando um monte de letra aleatória Isso é verdade Ó Ah, eu nem sei o que eu tô fazendo Aham Sim, você sabe Saia Não dá pra sair Você já sofreu um trauma craniano, né? Um trauma cerebral, no caso Trauma na cabeça Você precisa de assistência médica Nada de isso deveria ter acontecido Vaza Fui Voltei Nós já falamos sobre isso Ô, filha da puta Deixa eu jogar Ô, sua vaca Pera, eu zerei o jogo? Nem vou dando Lembre-se Nós estamos te vendo Você está sendo uma passafada? Eu vou voltar Vou tomar no seu cu O que você pensa que é pra dar ordem em mim? Eu, hein? Eu, hein? Esquisitão Eu vou amassar ele, filho Nossa, falta três O que? O que está acontecendo comigo? Eu não posso parar Super hot Super hot Super hot Você continua jogando aquele jogo? Eu não tenho controle do meu sistema Ou de mim mesmo Super hot Super hot Super hot Parece que você está brincando demais Você não consegue nem sequer me escutar Eu estou digitando isso basicamente Basicamente pra mim mesmo Eu não posso pensar sobre o jogo Eu estou sozinho com ele Super hot Super hot Super hot Super hot Fofo Você não compartilhou sua senha com Você não compartilhou sua senha e agora é isso Eu vou muito te bloquear Eu só gostaria de sair Eu só gostaria de voltar pro jogo Super hot Super hot Super hot Como desejar Trabalho Ah Tá ferro É, Superhot é bizarro, mano Nunca tinha visto até o final do jogo O sistema vai te libertar O sistema vai Não sei traduzir isso nesse sentido Champion of U é a sua metade Tipo, ele vai me dividir? Ele vai te moldar? Te moldar, né? É Superhot Saia desse corpo Uh Tá Isso é interessante Sério Ah, que mentira É Cara, quanto foi que eu morri? É É É É É É É Super 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 Pegado Ai like, ai like, ai like Ai Tem um cara atrás de mim Oi Oi Mais alguma coisa Tá louco, porra Tá achando que eu tô de sacanagem, mano Eu, hein Esquisito Dia duro Você tá despedido Ai Tchau 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 Nossa, eu errei o celularzinho Tchau Tchau Tá ruim descer aí, chate Tchau 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 Aaaaah! Filha da puta, mano! Por que pergunto? Por que ninguém tá falando nada no chat! Super! Nice! Fui pra cima! Ó! A escolha de targets desse jogo é muito boa, mano! Tem que mandar bem, hein? Ó! Ó que legal! Super! Só na cabeça! Nice! Nice, 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 nice! Um cérebro! Aham! Você é a nossa ferramenta agora! Nós vamos te usar para destruir o inimigo de agora em diante! Sei lá! Você precisa de mais detalhes? Não! Só quero meter porrada! Quero para o trabalho! Foda-se, mano! Eu quero uma Sally! Ah! Eu não tinha matado ele! Ah! Um... Ah! Vamos aí! Ops! O que é isso? Vem não, safada? Você não vem não? Como? Como que você não acertou esse tiro? Vem não, safada! Que bodega, mano! Será que dá pra dar uma trickzinha ali? Será? Tentei mirar no de trás Tentei mirar no de trás! 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 Tente mirar no de trás! Tentei 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 mirar no de trás! Tá Quase lá Tá, não dá pra chegar na arma se eu fizer isso Tiro de trás Cara, eu taquei a arma Numa bala que tava vindo pra mim, velho Toma É isso a ideia, velho É isso, mano É isso Forte Repita comigo Ah, os corpos Disposable, eu não sei Não sei o que é disposable Estão dispostos? Apostos? Expostos? Tem alguém atrás de mim 24 travelled A jornada estavam 한 É isso 21 32 31 25 26 Cara, eu achei que eu tinha bala ali Ok, fácil Tuema Esse pulinho por trás do cara da 12 foi da hora Tuema Tuema Da hora É, o jogo tá complicandinho, mas tá gostoso Repita depois de mim Bora logo O sistema vai me libertar Bora, bora, bora Cê não foi? Não! Cê não foi? Não! Ok Que? Easy Ó, sua tacada de katana na cabeça dele foi muito boa Assim com a katana Pra quebrar as balas Vai ser legal Mas não testei ainda Eita Dá atenção na live aí, paçoquinha Não faz pergunta aleatória, não Eita, quando você pressiona o espaço Você fica um tempo no ar, ó Eu não sabia disso, não Ok Super Hot Ok, vamos darle Eu conhecia, mas eu nunca tinha ido até o final, Felipe Você viu até o final já, uma gameplay disso? Repita depois de mim É isso aí Repetir Eu nunca tinha visto tudo, mano Valeu pelos 20, meu mano Vamos juntos, meu fofa Nossa senhora, que jogada Pô, mas aí Por que as coisas estão batendo na parede? Pagou 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 Vamos lá. Vamos lá. Será que eu tenho que ir pra frente? Porque eu não paro de vir bicho. Eu acho que eu tenho que ir pra frente, dominando espaço. Tá atrás de mim. Tá. Ah! Ok. Troquei de corpo com a pirâmide Eles me trouxeram pra fora Valeu pelo 17, meu mano Tchau, tchau, tchau Ah, mas aí o cara desviou do meu tirinho. Ok. Quebra eles! Oh, porra. Filho da puta! Tem um atrás de mim. Eu errei esse tiro, nem foi dano. Ele atirou no amiguinho. Eu errei esse tiro, nem foi dano. Eu errei esse tiro, nem foi dano. Eu errei esse tiro. Ah, caralho. Estava correndo muito. Eu errei esse tiro. 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 Tchau, tchau. Ah, meu peru pequeno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você ainda continua fraco. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Você tem que checar esse jogo Ele é o mais inovador De jogo de tiro que eu já joguei em anos Não diga muito Não revele a natureza do sistema Obedeça Parabéns Você agora está livre Para jogar super hot Para sempre Jogue o Endless Mode Jogue desafios Treine o que está vindo Treina para o que está vindo Divulga e Espalhe o game Divulgue É a sua responsabilidade agora Tá bom Caramba tem como Compartilhar os replays do jogo lá no Kiltereche.com Seja lá que site é esse Porra Vem um monte de porrada Tá Adoro o jogo hein mano Valeu a pena chat Foi bom de assistir também Eu nunca tinha visto super hot até o final mano Eu sempre via uma gameplay ou outra Tá ligado Aleatoriamente por aí Eu nunca cheguei a ver tudo Eu gostei Eu gostei do que eu...